Boletim da Copa, um oferecimento, Governo de Mato Grosso na Copa. As obras de duplicação da rodovia Mário Andreasa, da ponte sobre o rio Cuiabá, duplicação da estrada da Guarita e da ponte sobre o rio Pari, tiveram os serviços intensificados após o período chuvoso. Os trabalhos de pavimentação tiveram início nas cabeceiras das duas novas pontes edificadas na região. Estas duas frentes de trabalho, Corredor Mário Andreasa e em torno da Arena Pantanal, fazem parte do plano B de locomoção entre Aeroporto Arena e Aeroporto Rede Hoteleira, além de facilitar o acesso de quem vem das regiões Norte, Nordeste e Noroeste de Mato Grosso em direção à capital. As obras também são importantes para a trafegabilidade até o centro de treinamento da Barra do Pari, em Varzagrande. As obras são uma das exigências da FIFA, que fixa o tempo máximo de 20 minutos entre o centro de treinamento e o campo de futebol, e estão inclusas na matriz de responsabilidade para a realização da Copa do Mundo. Na rodovia Mário Andreasa, a MT-444, a intervenção vem sendo executada em vários trechos, entre a ponte sobre o rio Cuiabá e o Trevo do Lagarto. No total, a obra tem 9,4 quilômetros de extensão e o seu valor é de 22 milhões de reais. Já a duplicação da Estrada da Guarita, que liga o entroncamento da Avenida Ulisses Pompeu de Campos e a localidade da Passagem da Conceição, os trabalhos ganham ritmos e evolui com o asfaltamento da via. A obra tem 8 quilômetros de extensão e está estimada em 29 milhões de reais. A previsão é de que os dois conjuntos em execução sejam concluídos no segundo semestre deste ano. Um investimento do governo do Estado, que ficará como um legado para a cidade. Boletim da Copa. Um oferecimento. Governo de Mato Grosso na Copa.